Olá, é muito importante que as empresas controlem muito bem as suas perdas e o que está entrando pelo ralo, por exemplo, porque hoje em dia, com a competitividade empresarial tão acirrada e o mercado tão globalizado do jeito que está, só se consegue ter uma melhoria de resultado se você atacar perdas, se você buscar, se você procurar onde pode estar ocorrendo perdas dentro do seu negócio. Por isso que a gestão dessas perdas, o controle dessas perdas é tão importante hoje em dia para os empresários.